Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Começou lá, avisa pra Jaroque, começou a visita E se mora de uma sucessão Coisa boa, coisa boa Galera em casa, galera em casa Bora curtir Chave é quando a Bahia, o nome da cansa é o Ebraque A vaquejada começou e o parê não tocando A mina me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca Vaqueiro capa louca, mas escolher quem vai pegar A ruptura grande não importa, a gente puxa na canhota Puxa o rapa, não entorta Puxa o rapa, não entorta No galope do papai Olha o que zê Óbvio, é show Joga pra cima aí Chave é pro da Bahia, bebê A banquejada começou E o parei não tocando A vida vem olhando Querendo me conquistar O celular não sai da mão E o papo na boca Vaqueiro, capa louca Vai escolher quem vai pegar Routor é grande, não importa Vem se puxa na canhota Puxa o rapa, não importa Aqui, aqui, aqui Toda a vinheta me escuta Sai logo desse empresário Tá aqui no meu cavalo E vamos limpar deira Vou mudar logo, vai Vou mudar logo, vai E vai ficando e rebolando No galope do papai Vou mudar logo, vai Vou mudar logo, vai E vai ficando e rebolando No galope do papai Vou mudar logo, vai Vou mudar logo, vai E vai ficando e rebolando No galope do papai Vou mudar logo, vai Vou mudar logo, vai E vai ficando e rebolando No galope do papai Olha o piseiro do vaqueiro Eeeh, sei lá Tá vento na Bahia, tá ouvindo Olha o piseiro aí Vamos embora, nosso sucessor Esse amor diferenciado me pegou direito Não dá pra explicar Virou minha concentração Até meu alazão Não consigo domar Esse amor diferenciado Me pegou direito Não dá pra explicar Virou minha concentração Até meu alazão Não consigo domar Mas ao final da disputa Eu pensando nela E acabei sem outro lugar Foi uma coisa de repente Quando o bui saiu Eu caí e não pude ganhar Ainda uma disputa não dói Dói a sofrer por morena Por causa dessa dor que me estrói E não bate essa senha Ainda uma disputa não dói Dói a sofrer por morena Por causa dessa dor que me estrói E não bate essa senha Mas eu perdi você Mas eu perdi você Eu perdi você Eu perdi você Mas eu perdi você Eu perdi você Eu perdi você Chama! Olha o piseiro do vacante Bota pra descer o gado Olha o piseiro aí E assim E esse amor diferenciado Me pegou de jeito Não dá pra explicar Virou minha concentração Até meu alazão Não consigo domar E esse amor diferenciado Me pegou de jeito Não dá pra explicar Virou minha concentração Até meu alazão Não consigo domar Mas no final da disputa Eu pensando nela E a cabeça em outro lugar Foi uma coisa de repente Quando o bui saiu Eu caí E não pude ganhar Ainda uma disputa não dói Dói a sua frente por morena O canto é dessa dor que me estrói E não bate essa senha Ainda uma disputa não dói Dói a sua frente por morena O canto é dessa dor que me estrói E não bate essa senha Mas eu perdi a minha Mas eu perdi você Eu perdi você Eu perdi você Mas eu perdi você Eu perdi você Eu perdi você Chama meu raqueiro Chaveco da Bahia Botando pra descer Olha o que fizer Opa, bom demais Galera em casa aí, Chaveco da Bahia Só tá começando, viu Nós vamos até acabar a cachaça Hoje Toda a galera massa aí Galera que patrocinou a nossa live Agradecer aí toda a galera Agradecer primeiro a Deus Por a gente tá realizando esse trabalho, mais um trabalho aí Chaveco da Bahia E segundo, agradecer toda a galera que nos apoia Toda a galera Que nos incentiva, que nos motiva A continuar Se a galera tá nos incentivando É porque a gente tá no caminho certo Então, vamos agradecer toda essa galera Toda a galera que patrocinou essa live aí também Toda a galera Junto com a gente aí Tá legal, realizando mais um trabalho Maravilhoso Só tá começando Vamos embora de mais sucesso aí, ó Bora de mais sucesso aí, ó Bora de mais sucesso aí, ó Ele já viu esse rostinho no seu pescoço Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe tá mordendo seu ançó Ele fecha os olhos Porque te ama Até que gosta dele Mas você não ama E o que está faltando lá Vem de sobra na minha cama Ele não tem Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu corpo Meu amor, sapato, gostoso, suado Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, sapato, suado e gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Ô, Xaveca da Bahia ao vivo Agradecer aos nossos patrocinadores E o parceiro Jair, o Padre Jair, valeu Patrocinando tudo O Padre Jair, lá na Santa Mônica Vamos embora Ele já viu esse rostinho no seu pescoço E toda noite você some Feito só Ele já viu que você faz amor sem gosto E o do peixe tá mordendo seu ançó Ele fecha os olhos Porque te ama Até que gosta dele Mas você não ama E o que está faltando lá Vem de sobra na minha cama Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, sapato, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, sapato, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem Por isso toda noite você tem Raul, irmão Chaveca da Bahia Toda a galera massa Assistindo a gente em casa Arrasta o sofá Bora dançar, porro E aí, coisa boa Coisa boa Coisa boa Ei, brother Vai enrolar ela até quando Tem só sim Ela não viu Só ela que está amando Eu só te falo que tem gente aí Só sim o que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Deixa a bigada, vai Ela é ela Você está roubando o tempo Você está ocupando os fatos Tua porra vida dela Libera ela Atrasando os planos do casório Do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Você está roubando o tempo Você está ocupando os fatos Tua porra vida dela Libera ela Atrasando os planos do casório Do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Tá ouvindo? Xaveco da Bahia Coisa boa Daqui a pouquinho A gente vai com os patrocinadores da live Viu, meu amor? Bora E vai Tem só sim Ela não viu Só ela que está amando Eu só te falo que tem gente aí Só sim o que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer briga junto Que chama em cada bairro Ela Você está roubando o tempo Você está ocupando o espaço Tua porra vida dela Libera ela Atrasando os planos do casório Do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Você está roubando o tempo Você está ocupando o espaço Tua porra vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório Do cachorro, do negão da vida dela Libera ela Libera ela Alivar sua Sabe a pra Bahia Oi, seu Obrigado.